Música Alô? Alô? Quem é que tá falando? É um amante profissional Como é que você é, hein? Música Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Por nível social Música Inteligente E à disposição Pra um relacionamento íntimo E discreto Realize seu sonho sexual Música Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Música E aí E aí E aí E aí E aí Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bonito e social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só vira cedo E o endereço pra comunicação Pra caixar costal Do amante profissional A mão sem preconceito Sigilo total Sex total Amante profissional A mão sem preconceito Sigilo total Sex total Amante profissional A mão sem preconceito Amante profissional Seguro total Amante profissional A mão sem preconceito Sigilo total Seguro total Amante profissional Cuidado Total, sexo total, amante profissional